Diga, fala galera do canal 3DUS, aqui é o Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra. Hoje eu não vou falar pra vocês sobre um jogo, vou falar de um jogo específico, mas vou falar das expansões dele. Então a gente vai pegar aqui o Sagrada, que é um jogo que muita gente gosta, e eu vou dar uma visão geral do que vem em todas as expansões. Eu tô com todas aqui, então gente, não vai ser só 5 minutos não, ó, ó, é bastante expansão, tá? Então, se você conhece o Sagrada, se você ainda não conhece o Sagrada, recomendo assistir um outro jogo, um outro vídeo aí sobre o Sagrada antes, pra você entender melhor o jogo, pra poder entender o que vem nas expansões, mas eu vou dar uma ideiazinha geral no começo do vídeo. Se você ficou interessado, continua assistindo aí logo depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, galera, então pra quem não conhece o Sagrado, pra quem conhece e quer dar uma lembrada, no Sagrada, cada jogador vai ter uma, como é que chama isso aqui, um playmatch aqui pessoal, né, onde ele vai ter que pegar dadinhos de 5 cores diferentes. Então, temos aqui as coresinhas dos dadinhos, difícil é segurar pra mostrar pra vocês, né, temos aqui as 5 cores de dados, certo? E você vai encaixar eles aqui, ó, só que não vai ser tão fácil, né, você vai ter uma cartinha dessa aqui, tem cartinhas com diferentes dificuldades, você vai colocar ela aqui dentro, certo? E aí você vai ter certas restrições, por exemplo, de cores e de números, sendo que você já tem restrições que você não pode colocar cores iguais e números iguais um do lado do outro. Então, acaba sendo um quebra-cabeça, sendo que esses dados aí, vocês vão sorteando todo turno, lançam, né, e aí cada jogador vai pegar dois dados a cada turno e colocando até finalizarem ali as rodadas que permitem que você bote tudo aqui, mas não necessariamente você vai conseguir preencher tudo, tá? Bom, então, assim, de uma forma muito, muito resumida, essa é a ideia básica do sagrado, e aí vamos ver o que cada expansão traz aí pra gente. Bom, pessoal, a primeira expansão que eu vou falar pra vocês é essa daqui, ó, é a expansão para 5 e 6 jogadores, tá? Que é uma expansão que você pode usar aí pra... o jogo base, ele vai até 4 jogadores, então, obviamente, essa expansão vai trazer mais dadinhos, né, e mais daquelas... daquelas... do lugar onde cada jogador vai colocar os dados, mas, mas, vale ressaltar que essa expansão não é só isso. Ela traz ali mais daquelas cartinhas que você coloca aqui, tem mais cartinhas ali de poder, mas ela traz algumas coisas que são interessantes pra ser usadas até quando você joga com uma quantidade menor de jogadores, tá? Bom, a primeira é essas rodinhas aqui, ó, ele vai trazer também pra cada jogador. Qual que é a ideia dessas rodinhas? É diminuir um pouco a sorte do jogo, porque no começo do jogo você vai rolar alguns dados e você vai colocar aqui. Então, a cada rodada, ao invés de você pegar do saquinho aleatoriamente os dados e jogar ali, né, e aí cada jogador vai pegar dois, e aí às vezes nunca sai o que você quer, na hora que você quer, né, aqui você vai colocar alguns dados que você vai rolar no começo da partida, e aí a cada turno você vai pegando os dados daqui, um daqui e um do meio. Então, isso diminui um pouco aquela aleatoriedade, permite que você planeje um pouco mais. Então, isso aqui é bem interessante, mesmo jogando com contagens menores. Uma outra adição que eu achei bem legal dessa expansão aí, é que no jogo base a gente tem algumas cartas de objetivo pessoal, que elas são relacionadas com a cor do dado. Então, você tem que conseguir, você pontua pela face, né, pelo número na face dos dados de uma determinada cor. Isso é escondido. Mas aí você vê que o cara já está pegando sempre o 6 e o 5 ali do roxo, você já fala, aquele cara ali está com o roxo, né. E aí, uma coisa ali, e aí como são cinco tipos de dados, como é que você vai jogar com o 6? E aí, essa expansão, ela traz essas cartinhas aqui, que são outros objetivos pessoais, onde ele vai te mostrar áreas no seu... Aqui, onde você coloca os dadinhos, onde os dados daquelas áreas vão contar. Então, isso aqui acaba sendo bem mais difícil dos seus adversários sacarem ali o que você está tentando fazer. E aí você pode misturar também as duas cartas de objetivo, se você quiser. Então, essa expansão, ela acaba sendo bem interessante, não só por aumentar a quantidade de jogadores, mas também por trazer, eu diria que são melhorias na mecânica base do jogo original, que eu, por exemplo, uso em todas as partidas. Bom, galera, as outras três expansões, elas são como se fosse uma trilogia. E aí você vai tendo ali vários módulos que você pode usar separadamente. Inclusive, você pode usar vários... um módulo só de uma expansão, pode misturar módulos de expansões. Então, a ideia é que, com você tendo várias expansões, como eu tenho aqui, dificilmente você vai jogar uma partida com uma configuração de regras igual a outra. Bom, então, você pode até ver aqui, ó, as minhas expansões estão em italiano, né. Então, você pode ver que é passion, né, mas se você olhar aqui, você vê que é uma de três, né. Então, a gente tem as outras aqui. A segunda seria a vida, né, life e depois glory. Mas vou falar de cada uma delas. Eu vou começar aqui, obviamente, pela primeira, que é a passion, né. Passion, tá. Bom, a primeira novidade são os dadinhos novos, que são os dados de vidros especiais, né. São essa cor branquinha aqui, tá. Esses dados, eles vão vir em um desses tabuleirinhos aqui, tá. Tá vendo no buraquinho ali. E aí, pra cada um desses aqui, ó, você vai usar um na partida, né. Pra cada um desses, você vai ter uma regra de como que você pode pegar esse dado, né, pra colocar no seu tabuleiro. E o que é interessante é que esse dado, ele não... Ele pode ser colocado, por exemplo, onde você teria uma restrição de cor, por exemplo, aqui no azul, né. Mas ele não conta como uma cor específica, né. Então, ele pode, em relação aos números, ele funciona igual aos outros, né. Você não pode repetir nas adjacências, mas em relação à cor, ele é considerado uma cor diversa, inclusive pra objetivo. O que é bem interessante. Outra coisa, ele vem também com umas cartas que ele chama cartas de inspiração, que são tipo poderes individuais de jogador. Pra quem gosta de jogo um pouquinho mais assimétrico, com poderes, é interessante. Tem aqueles poderes mais fortes que é uma vez por partida, mas tem também aqueles que é uma vez por rodada. E aí, por fim, acaba vindo sempre mais material do que o que o jogo já tem. Por exemplo, cartas de objetivo baseada em simetria, por exemplo, vem nessa expansão aqui. Bom, a segunda expansão dessa trilogia é a Vita Life, né. Ela tem um módulo que é bem simples e um que é mais complicadinho, mas bem interessante. Tá, vamos lá. O primeiro módulo, ele vai introduzir um novo deckzinho de cartas aqui, que ele tem certas habilidades. E aí, o que você vai fazer? Você vai jogar lá nos tabuleiros dos jogadores com esses novas cartinhas aqui, que tem estes símbolos aqui. E aí, o que vai acontecer? Que toda vez que um jogador cobrir aquele símbolo com um dado, ele vai sacar duas cartas desse maço aqui. E vai escolher uma pra fazer a habilidade que tá aqui. Então, é legalzinho também, né, dá um twist ali, dá uma coisinha inesperada ali, que você pode ganhar um benefício. E você tem duas vezes na partida que você pode fazer, porque cada uma dessas aqui vai ter dois símbolos desse. E acaba sendo um pouco inesperado também o que os outros jogadores ali vão receber. O outro módulo, que é um pouco mais complicadinho, ele tem esse tabuleirinho aqui, e ele tem esse dadinho laranja aqui. Tá vendo que ele tem umas setinhas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Ele tem setinhas ali com diferentes direções. E tem essa daqui, tá vendo? Ele tem esta e esta. E aí, qual que é a ideia? Esses dadinhos vão ser colocados aqui, e você pode colocar um dado seu com esse número ou essa cor, tá, pra você pegar aqui os dados e colocar no seu tabuleiro. Qual que é a ideia? É que você, por exemplo, se você colocar esse cara aqui, né, você vai marcar cinco pontos se os dados que tiverem pra onde a seta tá apontando serem da mesma cor ou do mesmo número, tá? Em compensação, se você não cumprir isso aqui, você perde dois pontos. E aí a gente tem esses dois lados aqui, ó, que seria aqui, você pode ver que tem os quatro lados, mas nesse caso é, esse aqui acho que é todos os números diferentes, né, e esse aqui todas as cores diferentes. Então é bem interessante, porque você acaba colocando uma restriçãozinha a mais, mas você que escolhe, então, acaba sendo, e é uma oportunidade a mais pra marcar ponto, então acaba sendo bem estratégico. Bom, como esperado, a gente tem também mais tipos daquelas cartinhas, algumas, por exemplo, envolvendo aqui, ó, as novas mecânicas aqui dos dadinhos, né, então acaba que a gente depois tem objetivos, né, e outros, é, é, outras cartas aí que acabam complementando, né, baseado aqui nas mecânicas novas, o, o, aquele tipo de carta que já existia. Bom, galera, então entrando na última expansão aí, Glory, Gloria, né, é, é, ela também traz dadinhos, né, então todas as expansões trazem dadinhos, dessa vez eles trazem dadinhos aqui, é, cinza, certo? Bom, qual que é a ideia desses dadinhos? Que você vai ter um, um desses carinhas aqui, que ele vai te dar uma restrição, tá, então, por exemplo, ó, pode ser, por exemplo, só pode ser colocado em uma determinada região, pode ter, por exemplo, é, 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 que eles não podem ser colocados de forma diagonal um ao outro, e aí, quando você for rolar os dados da rodada, você vai pescar sempre um dado a menos e sempre vai ficar um, né, lembrando que a gente sempre pesca nas rodadas, como se fosse, se a gente não jogar com aquele módulo lá que eu mostrei da rodinha, dois dados por jogador e mais um, então sempre vai sobrar um, que é o que a gente vai usar para marcar o turno. Quando a gente joga com esse módulo aqui, cada, esse dado adicional vai ser sempre um dessa cor, então sempre vai ter um e somente um dado dessa cor. E aí você pode colocar ele no seu tabuleiro, ele vai ser uma cor adicional, ele tem que obedecer ali as restrições, porém, certo, você precisa respeitar essa restrição adicional que existe para este dado, certo? Bom, o que mais a gente tem nessa expansão? A gente tem tipos de objetivo diferente, a gente tem esses objetivos aqui, que tem um raizinho aqui, que é aquele assim, marca essa pontuação quem completar primeiro, então é aquela disputa ali entre os jogadores, o que nas outras expansões acaba sendo assim, todo mundo que cumpriu, não tem muito essa competição, mas aqui eles introduziram esse tipo de objetivo, e aí tem também esses outros objetivos que tem esse cálicezinho aqui, que eles são, é tipo assim, quem tiver a maior alguma coisa e tal, então assim também tem a questão de disputa entre os jogadores, para ver quem consegue a maior quantidade em tal coisa, então também acaba sendo aquela coisa, você tem que ficar mais de olho ali nos dadinhos dos outros ali, para saber o que está acontecendo, e aí por fim a gente tem essas cartas aqui, que são essas, acho que era para ser uma flor, mas para mim parece mais uma alface, certo? É a cartinha da alface aqui, que elas são cartas, até esqueci o nome que eles chamam aqui, seriam as cartas de decoração, que são objetivos que você pode cumprir, acho que eles são objetivos privados, você pode cumprir, mas se você não cumprir, você perde ponto, então também tem a questão do risco ali, você saber o que priorizar na hora de fazer ponto e tudo mais, certo galera? Então é isso aí, a gente deu uma visão geral aqui, aí obviamente também sempre vai vir aquelas cartinhas, que são lá do mesmo tipo de jogo base, mas que vão interagir melhor com as mecânicas aqui novas, aqui das expansões, certo? Então gente, olha aí, cada expansãozinha, a expansão aqui de 5, 6 jogadores, já traz umas novidades, essas aqui acho que dá para usar sempre, tá? E as outras trazem 2, 3 módulos cada uma, que você pode escolher quais vai incluir em qual partido ou não, então isso daí dá uma variedade absurda ali, quando você está jogando o sagrado, você pode, ah, vamos incluir isso aqui, vamos colocar esse tipo de dadinho novo, vamos colocar esse novo tipo de objetivo, vamos colocar aqui os poderzinhos individuais, eu acho que botar tudo de uma vez é loucura, dá, de repente dá até dar, mas é complicado, mas assim, você escolhendo duas, no máximo três modos ali para usar por partida, né? Ou às vezes um só, né? O próprio jogo básico já é bem interessante, mas adiciona-se um gostinho a mais ali, né? principalmente para quem joga bastante, para diferenciar um pouco mais as partidas, lembrando que, obviamente, dentro de cada módulo, por exemplo, vou pegar aqui o último que já está aqui à mão, por exemplo, vou jogar com os dadinhos cinza, olha, você vai usar um desses aqui, né? E aí, você mudando a restrição do dado cinza, isso muda bastante também, então mesmo dentro de cada módulo ali, você vai ter variações significativas ali, que também você pode variar muito. Então é isso, gente, com isso aqui, você não vai ter, dificilmente você vai ter partidas com as mesmas restrições, com as mesmas regras aí no sagrado. Manda aí nos comentários, você é fã de sagrada, curtiu aí as expansões, ou acha que é dispensável, ou de repente uma só, já seria suficiente, beleza? Manda aí nos comentários, diz aí o que você achou. Um abração, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri